Na aula anterior, nós vimos que para representar conjuntos, nós usamos uma letra maiúscula latina, um sinal de igual e elementos dentro de chaves. Nessa aula, nós veremos que essa é apenas uma forma de representar conjuntos e que existem outras formas. Essa forma que nós vimos é chamada de forma elementar, porque nós escrevemos elemento por elemento. É claro que mesmo na forma elementar, há casos em que não convém representar todos os elementos, principalmente quando nós temos um conjunto infinito. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Não tem como você representar todos os elementos porque eles são infinitos. Nesse caso, nós representamos com reticências, dizendo que os elementos continuam. E vale saber que nem sempre que o conjunto tem reticência, significa que é infinito. Dá uma olhada nesse exemplo. Observe que há elementos depois do 8, mas não são infinitos. Por quê? Porque esses números, ele vai terminar aqui no número 100. Então, o conjunto infinito, ele terá as reticências no final. Claro que as reticências também podem aparecer no começo. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros. Então, ele tem reticência no começo, tem reticência no final, mostrando que ele tem infinito para lá e infinito para cá. Todos esses exemplos estão na forma elementar onde nós citamos os elementos. Podemos representar conjuntos sem ter que escrever os seus elementos. Como? Usando propriedade própria dos elementos, uma lei de formação ou condições. Como assim? Como é que nós vamos ler isso daqui? Nós vamos ler assim, ó. O conjunto A, dois elementos X, tal que, isso aqui você lê como tal que, tal que X é um número natural par menor que 10. Então, temos uma representação de conjuntos sem citar os seus elementos. E não se assuste se aparecer os sinais de menor, maior, menor ou igual, ou maior ou igual. Olha o exemplo. Nós temos aqui o conjunto B, que tem elementos tal que, agora presta atenção no que vai acontecer aqui, hein? Olha só, tá vendo aqui? Temos aqui sinais de menor ou igual. Então, temos essa forma de representar conjuntos que não seja a elementar. E antes de nós vermos a outra forma de representar conjuntos, nós vamos verificar se você está entendendo essa forma aqui com alguns exemplos. Seguinte, o conjunto A, ele está escrito utilizando uma propriedade ou lei de formação. Nós vamos representar na forma elementar. Está aqui, ó, o conjunto A é o conjunto de elementos tal que X é um número natural menor que 10. Pronto. Está escrito aqui desta forma e nós vamos agora representar isso aqui na forma elementar. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Bom, eu vou colocar elementos que sejam números naturais e menores do que 10. O primeiro número natural é o zero e agora eu vou escrevendo todos os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 eu não vou escrever. Por quê? Porque aqui está me dizendo que esses elementos são números naturais, só que eles são menores do que 10. Então, 10 não entra. Então, observe esta forma que você representa o conjunto e observe-a na forma elementar. Agora, se liga nos quatro sinais e nas diferenças entre eles. Eu tenho o conjunto B que tem elementos e esses elementos que eu chamei de X, olha o X aqui, ó. Observe que os meus elementos são maiores do que 2 e menores do que 8. Na forma elementar, isso ficaria assim. Como ele é maior do que 2, o 2 não entra. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 e como ele é menor do que 8, o 8 não entra. Essa é a forma elementar da forma utilizando sinais de menor. Agora, observe esse detalhe. Parece o mesmo conjunto, mas não é. A diferença está nesse traço aqui embaixo, ó. Isso significa dizer que o X agora é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 8. O que que significa? Significa que agora o número 2 entra e o número 8 também entra. Como assim? Eu terei, então, o número 2 incluído. Ó, observe que aqui não tinha o 2. Eu tenho o número 2 incluído e eu tenho também o número 8 incluído. Observe mais esse exemplo. E agora? Como é que fica na forma elementar? Bom, o 2 não entra porque não tem o tracinho aqui embaixo. Mas o 8 entra porque tem um traço. Então, depois do 2 é o 3, 4, 5, 6, 7, 8 entra. Pronto, aqui está o 8. E eu tenho o conjunto D escrito na forma elementar. Você entendeu, então, a diferença entre os sinais menor e menor ou igual? Quando você tiver o sinal sem o traço aqui embaixo, o número não entra. E quando tiver com o traço embaixo, o número entra. Outra forma de representar conjunto é utilizando uma figura que nós chamamos de diagrama de Venn. Você coloca a letra maiúscula porque é conjunto. Você faz uma figura que nós chamamos de diagrama de Venn. E você coloca os elementos aqui dentro. Observe que você tem pontos aqui na frente do elemento. Então, resumindo, você pode representar conjuntos com diagrama de Venn. Você pode utilizar propriedades, condição ou lei de formação. E a forma mais fácil é representando a forma elementar em que você escreve elemento por elemento. Galera, representação de conjuntos é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.